Tomei o descachimbado ultimamente Depois que a mulher que amo foi embora Quebrei toda a movilha que tinha em casa Tranquei a porta e joguei a chave fora Saí louco em direção de um boteco Já não sei há quanto tempo estou aqui Só sei que estou vendo um monte de garrafas De uísque, pinga e cervejas que já bebi Garçom, por favor, eu peço, traga bebida Não fique olhando na minha cara com gozação Antes que eu me sangue, quebre esta mesa na prateleira Não deixo uma garrafa inteira Faço o cavaco deste balcão Eu tenho quase certeza que ela não volta Por isso eu não consigo me conformar Não saio deste boteco nem que me mate Enquanto tiver cachaça pra eu tomar Enquanto ela não voltar eu fico bebendo Só volto naquela casa junto com ela Se um dia alguém passar e me ver sorrindo É porque estou de novo nos braços dela Garçom, por favor, eu peço, traga bebida Não fique olhando na minha cara com gozação Antes que eu me sangue, quebre esta mesa na prateleira Não deixo uma garrafa inteira Faço o cavaco deste balcão